Olá, eu sou Fernanda Pimenta, sou a palhaça malagueta. Eu tô aqui pra contar pra vocês hoje sobre o meu início como palhaça, como a palhaça malagueta, o início da minha vida na palhaçaria. Bom, em 2003 eu comecei a fazer teatro, então me profissionalizei aproximadamente uns dois, três anos depois do meu início no teatro, me profissionalizei como atriz e a palhaçaria, a primeira oficina de palhaçaria que eu fiz foi em 2005 ou 2006, se eu não me engano. Foi com Pepe Nunes, um palhaço espanhol que reside no sul do Brasil hoje, e ele veio à Goiânia pra fazer parte de um festival do teatro ritual, se eu não me engano, né? E aí ele deu essa oficina lá. Eu não pude acompanhar todos os dias da oficina, mas eu já tive esse primeiro contato e fiquei encantada. Em seguida, eu assisti o espetáculo do Tchakovati, também nesse mesmo festival, no festival do teatro ritual. Nesse espetáculo do Tchakovati, o quadro final dele, ele escolhe um voluntário do público. Ele coloca o público pra competir entre si, pra quem vai ser o voluntário. Ele pede um voluntário, geralmente algumas pessoas levantam a mão, aí ele escolhe três pessoas. E aí ele diz que ele é um palhaço muito sacana, né? Aí ele fala que o público tem que escolher quem vai ser o voluntário. Então ele instala uma competição entre as três voluntárias ali pra ver quem que vai ajudar ele no número. Aí, o Tchako, ele me chamou, né? É um número de torta na cara. Então ele te dá uma torta, que é feita com espuma de barbear, né? Ele te dá uma torta. E aí ele fala assim, olha, você tem... Você pode jogar na sua própria cara, você pode jogar na minha cara. Eu vou jogar a minha torta na minha própria cara, então você que sabe. Então eu acabei jogando na minha própria cara e aí a gente riu muito, todo mundo riu, né? O público riu muito. Nesse momento eu me apaixonei pela palhaçaria. Eu acho que pode... É um... O riso, né? A força do riso, da graça é muito potente e a gente pode realmente mudar o mundo, assim, com a força que o riso pode proporcionar. Em seguida, eu fui fazendo algumas oficinas no decorrer dos anos. Fiz uma oficina com o Márcio Libar, no Rio de Janeiro. Fui fazendo outras oficinas de palhaçaria com o Django, com a Peppa Plana, com a Su Morrison, também um acontecimento na minha vida que foi muito importante pra eu me aproximar mais da palhaçaria, foi ter trabalhado no Festival Na Ponta do Nariz. Em 2014, eu tinha voltado pra Goiânia, eu passei uns anos fora de Goiânia e quando eu voltei, eu participei dessa edição, eu fiz a oficina do Miquel Espaz e da Su Morris, que é uma palhaça canadense e ela trabalha com palhaçaria xamânica. Então foi muito importante ter feito essa oficina da Su, também acabei me aproximando nesse tempo do grupo Bastet e o Thiago Moura acabou me chamando pra trabalhar no espetáculo Vamos à la Praia, como atriz substituta, como palhaça substituta. Anteriormente ele fazia com palhaço, então eram dois palhaços. Quando eu entrei, a gente deu uma repaginada no espetáculo, justamente porque eu sou mulher, né? E é um espetáculo que eu tenho muito carinho, é muito divertido fazer. A gente faz com três músicos, que são palhaços também, que são pessoas muito queridas. Então é um ambiente sempre muito divertido fazer esse espetáculo. Um espetáculo pra todos, né? Não tem limitação de idade, né? Então é sempre muito divertido fazer. Esse foi o primeiro espetáculo que eu fiz como palhaça e me abriu um gosto, assim, eu fui experimentando cada vez mais, vendo as possibilidades. E nesse meio tempo, acabei me aproximando muito da palhaçaria feminina. Hoje eu tô com uma pesquisa sobre a palhaçaria feminina e a palhaçaria feminista, né? Que vai além aí, que aborda essas questões de gênero. Então vai além do riso e da graça, mas ela também procura um riso que denuncie também situações, né? A situação das mulheres no Brasil, não só as mulheres cis, mas todos os feminismos possíveis, né? A gente tá, eu tô estudando essas diferentes formas que os feminismos se manifestam na dramaturgia da palhaçaria feminina. Isso é, inclusive, um tema de pesquisa de doutorado que eu tô desenvolvendo agora. Em seguida, do Vamos a la Praia, da minha entrada no Vamos a la Praia, que foi em 2014, em 2018, eu comecei a fazer um outro espetáculo como Palhaça Malagueta. O Vamos a la Praia é um espetáculo que a gente usa muito a linguagem física, a linguagem da música, né? Pra estar interagindo com o público. E esse outro espetáculo, que é da Cia Jucata Histórias, se chama Fantástico Cotidiano. É um espetáculo que é baseado em contos do Júlio Cortázar e fala sobre a diferença entre as pessoas. Nesse espetáculo, Malagueta, minha palhaça, fala bastante, ao contrário do Vamos a la Praia. Então, assim, eu só queria pontuar, a partir do relato dessa trajetória, que a palhaçaria, o palhaço nessa figura, ela não precisa ser só de um modo, né? Ela não precisa existir só de uma forma, só de uma faceta, só com um figurino específico. Acredito, pelas experiências que eu tenho tido, né? Pela minha história, que a palhaçaria é uma filosofia de vida. É um modo de ser, é um modo de estar, é um modo de se comportar no mundo, assim. É um modo de acreditar no mundo, de vivenciar o mundo de uma forma mais alegre, mais potente, mais plena, mais integral, mais leve. Numa dessas oficinas que eu fiz, eu lembro que, não sei se foi o Django ou foi o Márcio Libar, que falou algo assim que nada é tão importante na nossa vida. Ao mesmo tempo, tudo é, né? Porque a gente só tem esse tudo da vida. Mas a palhaçaria me traz essa coisa, assim, de não dar importância a coisas pequenas da vida, sabe? A valorizar o que a gente tem. Então, eu acredito que a palhaçaria vai muito além de uma linguagem técnica das artes da cena. A palhaçaria, ela invade a nossa vida como um modo de ser, um modo de viver, um modo de ver a vida. Tenho desenvolvido algumas cenas solo, né? Com essa temática feminina, né? Do universo das mulheres, né? E tenho me aproximado mais com esses temas de denúncia, né? Nesse momento, tô desenvolvendo um espetáculo solo da palhaça malagueta, onde ela faz uma diarista. Tô procurando casar temas, assim, né? Que permeiam esse universo das mulheres. E, ao mesmo tempo, também tentando denunciar a situação de algumas dessas mulheres, né? O fato de estar representando uma diarista também é uma homenagem às mulheres de classe mais baixa, às mulheres pretas, às mulheres que abrem o mundo, né? Tem um livro que eu tô me inspirando também pra basear, né? Esse espetáculo, chama Um Feminismo Decolonial, da Françoise Verger. Ela fala que essas mulheres, essas mulheres da empresa de limpeza, né? Elas chegam antes dos homens, né? Antes do mundo capitalista acordar, antes do mundo capitalista chegar nas empresas, na madrugada, é um outro mundo que se levanta pra limpar. É o mundo dessas mulheres, dessas mulheres terceirizadas, dessas mulheres periféricas. Elas se levantam na madrugada, passam horas com dificuldades nos transportes públicos e limpam, e limpam o mundo, e limpam as empresas, as indústrias. Tudo pro mundo capitalista e patriarcal poder existir. Então, eu acho que a palhaçaria, ela é um caminho de diversão, é um caminho de denúncia, é um caminho de encontro, de amizade, de confidência, é um caminho de humanidade. É isso que eu acredito.